Tem esse aqui, da Maria Tereza Maldonado, tá certo? Psicologia da Gravidez, esse aqui é do ano de 2017, vale a pena, como é um clássico, né, da Maria Tereza Maldonado, já tá reeditado, na realidade, esse livro, então já tá com dados mais atualizados, porque a primeira vez que ela lançou ele foi em 1980, e aí depois, nas edições, ela foi colocando, inserindo mais informações aí atualizadas. Então, a última versão de 2017, então, tá bem atualizado, tá? Aqui, Psicologia da Gravidez, Parto por Pério, da Raquel Seufer, esse livro aqui, provavelmente, você só vai conseguir em sebo, tá? Se conseguir, vai ser em sebo. Esse aqui é o da Maria Tereza Maldonado, é o mesmo que eu mostrei, só que esse aqui, de versões anterior, de edição anterior. Nove meses na vida da mulher, esse livro maravilhoso aqui, então, eu super indico, da Miriam Seger. E o Maternidade e Sexo, da Mary Langer, também, que eu super recomendo. Então, esses aqui são os clássicos. O que eu apresentei aqui são os clássicos. A gente tem vários outros aí, tá? Vocês estão vendo aqui, é tudo perinatal aqui, tá, gente? É tudo perinatal. Depois dá um zoom, aí dá um print e dá um zoom, aí pra vocês verem os nomes, tá bom? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto